Olá Fiel, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Corinthians vence o Flamengo por 2x1, consegue uma vitória importantíssima no Campeonato Brasileiro e sonha com algo maior aí nesse Campeonato Brasileiro. Fica até o final aí desse vídeo para a gente fazer aí esse pós-jogo, comentar um pouquinho a respeito desse jogo, de como foi essa partida entre Corinthians e Flamengo, o clássico, o clássico das torcidas. Fica até o final então, bora para a vinheta, após a vinheta a gente vai analisar a partida. Bora para a vinheta. Então Fiel, Corinthians vence aí o Flamengo por 2x1, uma vitória gigantesca dentro da Neoquímica Arena na data do seu aniversário, né? 114 anos de história à equipe corintiana. E o Corinthians consegue uma vitória, repito, gigantesca diante de uma equipe considerável, até favorita, né? Corinthians vence então o Flamengo por 2x1 e cá entre nós, né? O Corinthians venceu o Flamengo, uma pessoa, um time que era favorito contra o Corinthians, né? Todo mundo estava cravando aí que o Corinthians ia ter muita dificuldade contra o Flamengo. Muitos estavam dizendo que o Corinthians ia até perder, até corintianos aí disseram que o Corinthians ia perder esse jogo contra o Flamengo, que não ia ter chance. E a gente viu aí que o Corinthians, mais uma vez, diante das dificuldades que tem vivido esses últimos dias, conseguiu então uma vitória gigantesca por 2x1 com realmente gols importantes, né? Uma bela jogada do Iro Alberto, que a gente tem criticado muito o Iro Alberto aí nos últimos jogos, mas contra o Flamengo ele jogou até de razoável para cima ali, né? Foi expulso depois de uma bobagem ali, mas conseguiu fazer uma linda jogada, cruzou na medida ali para o Tales Magno, abriu o placar, né? Aos 26 minutos do primeiro tempo, com essa jogada do Iro Alberto, o Tales Magno de cabeça então ali faz o gol, o primeiro gol do Corinthians. O gol de empate do Flamengo, na minha opinião, ali foi polêmico, né? Esse pênalti, né? Foi bem polêmico mesmo, porque eu acredito ainda que a bola bateu na coxa do jogador corintiano e depois pegou no braço ali. Muitos nem dariam esse pênalti, né? Mas o juiz foi ali e apitou o pênalti. O Flamengo empatou com o Pedro, né? Pedro, artilheiro Pedro, artilheiro do time flamenguista, né? Marcou o gol de empate e igualou o placar, né? E depois a gente viu então, mais uma vez, o Corinthians conseguindo aí se superar numa enfiada de bola do Rodrigo Garro perfeita, né? O Rodrigo Garro deu um lançamento perfeito mesmo na medida ali para o Romero. Eu acho que ele estava mirando o Iro Alberto naquele momento. Só que daí o Iro Alberto acabou saindo da jogada e foi muito bem ter feito isso mesmo, né? Que o Romero entrou sozinho ali e conseguiu fazer o gol aos 14 minutos, né? Do segundo tempo. Então ali, Romero, né? Mais uma vez fazendo o gol, mais uma vez salvando o Corinthians aí. A gente critica o Romero quando não joga bem e tem que elogiar quando joga bem também, né? A gente tem que falar sempre quando o Corinthians joga mal, tem que falar e quando joga bem tem que falar. Então tem que falar que o Corinthians realmente jogou bem e mereceu sim essa vitória. Jogou muito mais com o Flamengo, né? A gente vai agora dar uma pincelada aqui na estatística desse jogo, né? O Corinthians, ele teve 13 chutes, né? Com 4 chutes no gol, né? E desses 4 chutes, 2 gols foram convertidos. Então uma média boa pra equipe corintiana aí, né? Já o Flamengo, ele teve 10 chutes, 3 chutes ao gol, 1 gol, que foi o gol de pênalti. Então muito abaixo, assim, do que era esperado do time do Flamengo, né? Não jogou bem o Flamengo, o Corinthians aproveitou essa situação e jogou muito melhor com o Flamengo. Posses de bola, né? 58% do Flamengo contra 42% do Corinthians. Então o Corinthians teve uma porcentagem de posse de bola um pouco menor do que o Flamengo, né? Justamente porque fez 2x1, né? Então geralmente quando o time faz o segundo gol ali, acaba dando uma recuada, é normal. Todos os times jogam praticamente assim, né? Então por isso houve um pouco mais ali de posse de bola o time do Flamengo. Temos ali passes, né? Passes do Corinthians, 326 contra 448 do Flamengo. E ali precisão de passes. O Corinthians teve 80% desses passes, de precisão, né? De passes certos, no caso. E o Flamengo um pouquinho mais, 85%. Então uma vitória gigantesca que fez o Corinthians sair por um momento ali da zona do rebaixamento, somando 25 pontos. Ainda é muito pouco, né? Pro time do Corinthians. É preciso pontuar mais, né? Tem um jogo muito difícil. O próximo jogo do Corinthians realmente é dificílimo, que é o contra o líder do Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo. Mas assim como foi com o Flamengo, muita gente já estava ali cravando, né? Que o Corinthians não ia conseguir vencer a equipe do Flamengo, né? E o Corinthians então mostrando pra mídia, mostrando pra todo mundo, calando a boca de todo mundo mais uma vez, o Coringão aí. Calando a boca aí dos antes, né? Como dizem por aí, né? Calou a boca dos antes. E o Corinthians então vence com autoridade. E o Fluminense estava com 24 pontos, mas acabou vencendo o São Paulo por 2x0, né? Então vai ter muito isso, né? A gente vai ver muitos times aí rivais do Corinthians, não digo entregando o jogo, né? Pra ferrar com o Corinthians, né? Não tô nem dizendo que o São Paulo entregou o jogo pra ferrar o Corinthians, né? Porque o São Paulo também tá brigando pra algo a mais nesse brasileiro. Mas assim, não está como estamos, assim, confiantes que o Fluminense fosse vencer o São Paulo, né? Era um jogo até que eu pensei que ia dar empate o Fluminense-São Paulo e o Fluminense venceu o São Paulo por 2x0, né? Com isso o Fluminense chega a 27 pontos, né? Está em 16º, tá numa posição acima do Corinthians ali, igualado com o Grêmio com 27 também, né? Então vai ser uma briga aí que vai até o final, né? O Corinthians tem 25, o Fluminense tem 27, o Grêmio tem 27, o Juventude tem 28, o Criciúma tem 28. E daí um pouquinho mais pra cima ali tem o Atlético Paranaense com 29 e o Bragantino com 30. Então o Corinthians está ali a 3 pontos do Criciúma, do Juventude, a 2 pontos do Grêmio e a 2 pontos também do Fluminense. Lembrando que o Corinthians tem 1 jogo a menos aí, quase 1 jogo a menos contra o Fluminense, 2 jogos a mais contra o Grêmio, 1 jogo a mais contra o Juventude, 1 jogo a mais contra o Criciúma também. Então o Corinthians aí tem de 1 a 2 jogos a mais que os adversários, tem também 1 jogo a mais ali que o Vitória, né? Não, que o Vitória não, o Vitória acabou perdendo aí, então foi bom a derrota do Vitória e ficou com 22 pontos. E o Cuiabá tem 2 jogos a menos que o Corinthians, né? Tem 21 pontos. Então o Corinthians está realmente brigando ali, assim, é lamentável, né? O Corinthians está lá em cima, brigando lá em cima, né? Conseguiu uma vitória contra um time que está brigando também pelo título, que é o Flamengo. Um time que não tem jogado bem nos últimos jogos, o Flamengo tem decepcionado. Muita gente já está querendo que o Tite saia do Flamengo, né? Muita gente já está pedindo a cabeça do Tite, muitos jornalistas aí, flamenguistas, estão pedindo já que o Tite saia do Flamengo. Estão dizendo que o Tite está jogando, sendo retranqueiro demais. E nesse jogo, realmente, nesse jogo o Corinthians foi melhor que o Flamengo, né? O Corinthians, quando chegou no ataque, foi mais perigoso que o Flamengo, né? Eu não lembro, assim, poucas lances, né? Teve duas ou três bolas ali que o Hugo pegou no primeiro tempo, né? Do Flamengo, um lance do Gerson ali, e um outro lance também que o Flamengo teve uma chance e não teve mais nada. Já o Corinthians realmente teve oportunidades, criou chances, né? Criou momentos bons no jogo. O melhor jogador em campo, o Rodrigo Garro, né? Mais uma vez, jogando muita bola, quanto o Rodrigo Garro joga, rapaz, pode perceber, toda vez, toda vida que o Rodrigo Garro joga bem, o Corinthians é candidato a vencer a partida, né? Pode perceber, toda vez que ele joga bem, o Corinthians vence. E mais uma vez, o Corinthians venceu a equipe do Flamengo aí, depois de dois anos sem vencer o Flamengo, né? Quebrando um tabu, então, aí, né? Que já fazia dois anos que o Corinthians não vencia o Flamengo, né? A gente lembra muito bem alguns jogos anteriores do Corinthians, e realmente mostrando a total diferença, então, e vencendo aí, depois de dois anos, a equipe do Flamengo. Então, grande vitória, o que dizer? Dizer que agora a confiança aumenta, né? Nós, os corintianos, agora ficamos um pouquinho mais confiantes, pra que a equipe venha demonstrar um futebol um pouco melhor que tem demonstrado, né? A partir, acreditamos, né, depois desse jogo contra o Flamengo, que o Corinthians possa começar a vencer, que as bolas possam entrar no gol, né? Cada vez mais, né? Que o Corinthians consiga acertar a pontaria, né? Treinar bastante, vai ter agora a parada da FIFA, né? Vai ter a parada, por causa dos jogos da eliminatória da Copa. Então, o Corinthians vai ter tempo agora pra poder treinar ali, pra poder acertar. E tem que treinar bastante finalização, né, cara? O Corinthians poderia estar numa posição muito melhor, né? Na tabela, se não fosse ruim na pontaria, né? Contra o Juventude, naquele empate 1x1 na Neokímica Arena, com dois jogadores a mais, acabou empatando, perdeu muito gol o time do Corinthians naquele jogo. E dentre outros jogos ainda, que o Corinthians jogou até bem, mas não venceu. E hoje, contra o Flamengo, ontem, né? Contra o Flamengo, ontem, né? Contra o Flamengo, nesse domingão aí, né? No aniversário do time do Corinthians, o Corinthians, então, ganha de presente, de aniversário, uma grande vitória diante dos flamenguistas, né? E com o VAR tentando atrapalhar, com o juiz tentando meter a mão, né? Infelizmente, mais uma vez, tentaram garfiar o Corinthians, né? A gente tem vários adversários que a gente enfrenta, vai enfrentar até o final dessa temporada, né? Que é o quê? O juiz, o VAR, né? É impressionante como estão, tá sendo, assim, escancarado, né? As situações que acontecem com o Corinthians, né? O juiz colocar ali 13 minutos de acréscimo, né? Somando os dois tempos, né? Foi 13 minutos de acréscimo. É inaceitável, né? Então, é inaceitável e a diretoria tem que cobrar isso aí, né? Foi claramente visto, você corinthiano, ou você até que não é corinthiano, você que assistiu o jogo Corinthians-Flamengo, foi claramente visto que tentaram, sim, garfiar o Corinthians, tentaram meter a mão no Corinthians, o juizão ali, dando o cartão amarelo à vontade pro Corinthians, o Flamengo chegava até mais forte que o Corinthians e não levava cartão amarelo. Então, é lamentável essa equipe de arbitragem, equipe de arbitragem que nós temos no Brasil aí, que estão apitando tanto a Série A quanto a Série B, é lamentável, cara, o que tá acontecendo nesse quadro de árbitros do Brasil. É uma roubalheira na caladura, assim, né? Você vê, roubalheira na caladura e o Corinthians ali, se não fosse a vitória, se não fosse esse gol do Romero, cara, nossa, ia ser assim. O Corinthians ia estar na bronca até agora, né? Com o árbitro, né? Deu o pênalti ali, meio duvidoso, né? Uns dizem que foi, outros dizem que não, o pênalti ali, mas foi meio polêmico esse pênalti também. E fora, né, os cartões, como eu acabei de falar. Então, assim, o Corinthians tem, além das equipes adversárias, tem também essa questão que o Corinthians vai ter que ficar de olho aberto, porque tá brigando pra não cair. E vai ter muita, vai ter muita passação de pano aí, vai ter time entregando o jogo, vai ter muita coisa assim, Fiel. Se prepare, hein? Vamos nos preparar. Temos que agora enfrentar o Botafogo com essa mesma postura que enfrentamos o Flamengo, porque todo mundo tá falando que o Flamengo já tinha ganho, né? Todo mundo tá falando que o Flamengo vai ganhar o Corinthians. Todo mundo tá dizendo que o Flamengo ia ganhar o Corinthians. Principalmente quem não torce pro Corinthians, tava... E até torcedores do Corinthians aí falaram, né? Até gente famosa aí que torce pro Corinthians falando aí que o Corinthians não ia vencer o Flamengo, não. E aí o Corinthians calou a boca de todo mundo aí, né? Ó, calou a boca de todo mundo, tava falando que não ia vencer. Então, por que não acreditar que pode, sim, ter uma vitória contra o Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro? No jogo que vem, não teremos o Félix Torre, que foi convocado pela seleção do Equador, mas também tomou mais um cartão amarelo. E mesmo que não fosse convocado, estaria suspenso, né? Nesse jogo contra o Botafogo. Não teremos o Kaká, que foi expulso. Não teremos o Iroalberto, que também foi expulso, né? Então teremos desfalques nesse próximo jogo contra o Botafogo. Mas o Corinthians é Corinthians, né? O Corinthians, eu acho que tá tendo um elenco um pouquinho mais forte agora. Eu tô acreditando que o time tá começando a ter um corpo melhor aí. Eu acho que vai dar boa pro Coringão, né? E ainda não fechou a janela de transferência. Ainda tem alguns dias aí que o presidente Augusto Melo, pós-jogo, falou em uma das suas entrevistas aí, falando que o Corinthians ainda tá procurando no mercado, sim, jogadores, né? Então, de repente, pode chegar aí um jogador a mais aí pra poder somar, melhorar a equipe do Corinthians, né? Grande vitória do Coringão, então. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Pra nos apoiar, dá um joinha. Porque toda vez que você der um joinha, o YouTube vai compartilhando pra mais pessoas o nosso conteúdo. Se você não tem um sininho aí embaixo, é só ativar o sininho, toda a notícia, a curiosidade do Coringão que a gente trazer. Tem sempre uma notícia nova, fresca do Corinthians. O Corinthians sempre tem notícia, né? Vira e mexe, tem uma notícia boa, ruim, tá lá, noticiado. O Corinthians sempre, a mídia falando do Coringão aí, né? E ative o sininho, então, se você ver alguma notícia, você veio a ser notificado. Até o próximo vídeo. E vai, Corinthians! Grande vitória do Coringão! Vai, Timão! Vamos lá, contra o Botafogo agora!